Música Bem vindo ao canal Família Queires Hoje mudamos um pouco a nossa rotina Venimos dar uma passeada aqui na cidade próxima de Otacilicosta Estamos aqui em Boa Retiro Venimos num camping da Família X Aqui onde é que está o portal da entrada Estamos aqui Está esfriando Quero ver só como é que nós vamos se virar com esse criançado dentro das barracas A montanha gelada mesmo Como ele diz nos vídeos, né? É frio Estamos bem faceiros, viemos fazer o passeio E as crianças tinham muita vontade de vir, a gente também tinha E vamos aproveitar e mostrar para vocês como é o camping deles Já fizeram a recepção bem legal E vamos mostrar aí como é que está montado nosso acampamento Vamos nessa então Vamos acompanhar Aqui é a chegada do camping Tem uma estradinha Bem bonito lugar Bem organizado Vamos lá mostrar para vocês agora Como que são as arrumações Olha as árvores frutifas ali, que bonito Ah, ali eles tem as árvores Eles são que nem nós, né? É das Pelé de City mesmo São organizadas São São caprichos O que faz é bem feitinho Bem legal Quem é que quer tomar um banho de açude agora? Eu não Mas a água está mais quente que fora, pessoal Fizemos a reserva lá no Instagram do camping da família X Aí como o William está de férias, aproveitamos hoje, mas está frio, gente Está de folga e vai sair de férias Aí escolhemos o dia de hoje para vir Mas está frio Mas não dá nada O importante é nós aproveitar Viemos conhecer E olha, é bem legal A oficina deles, galinheiro Muito organizadinho A cabana Não, essa cabana é xodózinho, né? Aí tem poucos campistas Olha isso, quero, quero Gosta Congelar o rabisteco Ai, ai Como está frio, gente Olha, gente, nessa imagem, coisa mais linda essa cabana E... Tamo bem parceiro O canal está crescendo Então, se você for novo aí, não esquece de se inscrever já Acompanhar a gente lá no Instagram também Família Kerich Que... Como é que diz? Hoje nós estamos fazendo uma aventura aqui na Família X No camping Mas pode ser que o canal for crescendo E a gente faça novas aventuras Novos projetos lá no sítio Acampar, olha Acampar Tamo quase amarrando as crianças Pra não cair nos peral É, mas tá bom Estamos chegando, já vou mostrar pra vocês o nosso grande acampamento O que é que tu ia ficar louco ali? Ali, ó Tá escrito ali, ó Oficina Oficina Banheiros Cozinha lá Olha Agora o tempo não tá É, fechou, né? Tava um pouquinho mais aberto, agora já fechou Gente, tá aqui o nosso acampamento, né? Montemos umas duas barraquinhas ali Que deixamos o carro Meio próximo aí Esperemos amanhã que dê um solzinho pra vocês verem essa visão aqui Um lugar alto, é quantos mil metros aqui? É mil Mil e duzentos o camping Mil e duzentos Tá localizado, é mil e duzentos E é uma cidade bem turística, né? Pelo que a gente veio vindo e olhando, né? Tem vários placas de pontos turísticos, né? Cachoeira e cheio das coisaradas, né? O caminho das neves Que é o conhecido caminho das neves Ainda sobe mais pra cima do camping da família X É, por aqui Olha aí, ó Que visão, ó Caminho das nuvens Lindo, lindo, lindo Ah, é? Caminho das nuvens, né? Das nuvens? Caminho das nuvens Mamãe tá imaginando os neves É o covid, gente É o covid Tudo a culpa é do covid Que já tá meio pré-pronto Nossa barraca O mate tá ali Amanhã, meio-dia, nós vamos queimar um osso Hoje não chega meio-tarde, não deu tempo Mas amanhã nós vamos queimar um osso aí E vamos mandar pra você Lá tá o rancho dele Que lá é bem preparado Tem cozinha, tem tudo quanto é coisa, né? É, ali tem... aí não precisa trazer nada, né? Praticamente Tem chasqueira Tem chasqueira, grelha Tem fogão a lenha ali Daqui a pouquinho nós vamos acender o fogão a lenha pra esquentar E daí vamos vir arrumar as caminhas para dormir na montanha Né, filho? Você não tá muito aparecendo nos vídeos Tava brincando Tá, vamos ali dentro do rancho ali que ele tem as preparação Vamos mostrar pra vocês Aí, ó As mesinhas, essa aqui é... Mesinha estilo americana, né? Americana? Que eu fiz um trinde Mostrando Lindo, né? Esse aqui, ó É E se Deus quiser uma hora nós fizemos, né? Vamos botar um mate aqui Vai garote e nós vamos fazendo, ajeitando as coisas lá A churrasqueira é bem preparada Tem mesa Tem as pias Tá tudo bem organizado A geladeira de uso comum Tem que ficar acampado, daí divide a geladeira Os freezer Divide forninha Micro-ondas Divide tudo e... E deixando tudo limpinho, né? Não organizado Pode estar à vontade Louco de bom Imagina o cara O sol veio bem bom Tempo bem bonito Porta aberta, cara Aí, ó Que visão linda, cara Linda, lindo lugar Nós escolhemos Montemos acampamento no lugar Tá privilegiado, cheguemos aqui Cheguemos primeiro Que nem estava Show de bola Cheguemos aqui, não tinha ninguém Proveitamos e escolhemos o melhor lugar, né, mãe? É, e ele falou E agora chegou mais um pessoal ali Acampar Montaram o acampamento Ele comentou que... Que às vezes a gente fica no meio das nuvens aqui, né? É, eles que tá assim, normal Tá com pouco Passam a nuvem aqui E tapa tudo Tá com cara Que hoje nós vamos ficar no meio das nuvens E ele comentou Ele comentou que o cara não enxerga Nada Trinta metros pra frente Vinte metros aí Ali já tá Ali é pra ter umas montanhas ali, ó É Como já tá bem... Tá no meio das nuvens Tá no meio das nuvens Olha que legal aqui Uma lareira de pedras Pra fazer fogueira, né? Fazer fogo aí, né? Dá pra chutar mais chuveiro Aham Dá pra fazer um monte de coisa, né? Só uma carne Fazer um fogo pra se esquentar No inverno Que aqui é bem frio Daí o cara se esquenta, né? Fica legal Ali tá o... O Steve Só de carro, né? Uhum Mas é legal aquilo ali, né? Uhum Tá Vamos lá ver o... Bunker O bunker Dá uma olhada Na cabana Bem bonita, né? Ah, a cabana é linda, né, filho? É muito linda essa cabana Dá dinheiro dele, né? A horta, a oficina Uhum Então, aqui tem o... Como é que chama, véi? Bunker Né? Esse é o sonho de consumo de qualquer um Sobrevivência, né? Que eles fizeram Tem os vídeos lá no canal deles Com a melha metida O cara fez bem feitinha Pense num bunker que não tem umidade Esse não tem É, porque... Se tu viu tanto que o bicho caprichou As... As tintas Negócio ali que passa, né? Tudo com tratamento, né? Pra ficar... É, cheio dos procedimentos O bicho colocou Foi bem, irmão Aí não... Muito top Não gera umidade Ele vai fazer pra alugar, né? Futuramente, né? É A pessoa quiser ter uma experiência De viver num bunker Por um dia, assim, né? Como é que... Vamos alugar, né? Mais pra frente, né? Um dia nós vamos vir aqui O esporado Uma almoça que é muito legal Aqui, mãe É pena que é escuro aí, né? Mas... Vou mostrar a entrada ali Coloca a mão no chão dele Ali nas laterais É bem sequinho Tudo sequinho E aí, hoje... Hoje garoando que tá, né? Ó É grandinho ainda, né? Tamanho de um quarto, né? É cinco por três Se não me engano Ainda falou Não é? Dá aqui, ó Água e energia Já tá... Tá aqui, tá? Bem legal É, topo Daí... Tem uma entrada aqui E outra aqui, né? Tá Cada um E tem o quebra-vento, né? Já é Tem o galinheirinho deles Aí... Faz os piquetezinhos E planta pasto ali E você vai criando as galinhas Em forma de rodízio Pra ela se alimentar É, conforme acaba o pasto Ele vai pro trabalho Ah, que nem se fosse um gado, assim Vai trocando as galinhas Aí fora o milho e a ração Elas ainda se alimentam Daí elas se tornam Alta produção de ovos Por causa desse esquema De elas comerem pastagem Ali nos piquetes Eu acho que era até nem tratar um pouco, né? Reduz É, reduz bastante o trato Aí... Agora acho que eles estão Estão dando só coisa orgânica Coisinha Porque... Eles estão morando lá no outro sítio, né? Esse aqui agora é só o camping mesmo Aqui, onde que tu vai? Vem cá, ó É, estão aqui fora Aham É das cocotas Pessoal, ó Baixou as nuvens mesmo É... 5 horas da tarde 5 horas da tarde Tá bom E não tá desse jeito Branco, branco, branco Durando o tempo Fechou Vamos ali agora Já tamo com o fogo aceso Aí agora Vou esquentar A feijoada Aqui nesse fogão Vamos fazer a feijoada aqui? A feijoadinha aí Depois a gente Vamos mostrar o martimelo, né? É Vamos mostrar o martimelo E esquentar a feijoadinha Eu já vou mostrar pra vocês Feijoada logo Vai sair o vídeo lá no canal também Pai, tá só na espera da feijoada, pai? No feijoada Estão esquentando ali Que é boa Se for calor Hum Melia Melia tá agarrada no Bolinho de cenoura A... A Ana tá agarrada no bolinho de cenoura Hum A mãe também A mãe também Hum Hum Comeu feijoadinha agora A Ana tá lá, ó Esse ser lindo O fogo vai Agora vai Ferveu a feijoadinha Tá boa, né? Tá boa Ficou boa, né? Tá curto Quer mais? Quer mais? Só pra mostrar pra vocês aí, gente Como é que ficou Agora quentinho a feijoada Mas vou sentar com medo também, né? Sim Ai, pai Como é que tá a estrada Não tem nada a comentar? Nada de falar Ó, pra vocês verem como a gente acampa bastante, né? Cadê a melinha? A melinha nós estamos embrulhando bem aqui, né, pai? Tá bem fechado hoje Já vamos se arrumar pra ir embora Vamos só fazer um almoço ali E ir pra casa Estamos aqui agora Assando a carnezinha Méia tá ali só tomando um chimarrão Tô dando uma organizada na mesa aí Pra daqui a pouquinho sair uma carne ali Vamos encher o panduio A churrasqueirinha Brasinha, véi Tá dando uma esquentadinha agora Coloquei uma carnezinha aí pra nós almoçar Depois vamos aguardar um pouco aí Acho que vamos levantar aqui pra mim O tempo, véi, tá Não tá legal hoje, ó Pegou uma neblina, véi Feroz Não dá de enxergar muito longe Um garoão Nós estamos no meio das nuvens aí Daí Não tem muito o que fazer, né, mãe? É só não levantar o acampamento, né? Porque ele falou que agora não vai Não vai levantar Não é neblina, na verdade Como tem lá pra nós, né? É É, nós estamos no meio da nuvem Porque é muito alto aqui Então é uma nuvem E essa nuvem hoje não quer se ir embora É isso mesmo Estão gostando do churrasco? Tá bom, né? Também de pão de alho Ela adora pão de alho, né? Também Também Carninha Olha, a abelha tá agarrada no pão de alho Olha, já guardamos as tralhas Tudo dentro da barraca e as coisas Olha, o Lelê passou correndo aqui Guardamos todas as coisas já no carro Porque não abriu o tempo mesmo Pra secar a barraca Aí Achamos que ia secar, né? Dar um solzinho pra secar alguma coisa É Aí não dá nada Vai mohado mesmo O importante foi a experiência de De vir aí E Fazer a alegria da criançada Que tão ali Brincando Acharam um sapo? Tão brincando com o sapo Se divertindo Aí deu boa Queria muito vir Conhecer o camp da família X O que é que tem aí, Amélia? Um sapo? Um papo Tão ali brincando E o piado dele pega o sapo na mão, né? Não tem medo, né? Aham É legal Então é isso, né? Vamos fechando A área da cozinha Que deu por Deu por hoje É Nós queria ficar um pouco mais tempo aqui Mas o O tempo não cooperou, né? É É só garoa Não dá de ver nada Tá fechado o tempo Valeu a experiência de vir acampar aí As crianças acamparam quando eu era pequeno Nem lembrava mais como era que era acampar E a Amélia nunca tinha acampado Nós dois também fazia Fazia tempo, né? Fazia uns 10 anos que não acampava Aham Foi bem legal aqui A estrutura ajuda bastante, né? A sorte que aqui é bem preparado Não que a gente não fique em um lugar que não tenha cozinha Mas é que é melhor pra acampar com as criançadas E só agradecer aí quem assistiu até aqui Então te parabéns, né? Aqui é muito bem preparado, né? As coisas aqui A estrutura é muito boa aqui Uhum Oi, Amélia Você quer dar tchau? Tchau, galera? Quer dar tchau pro pessoal? Vai dar teu tchau, filho? A Ana vai É O que vocês vão ter a dizer aí? Se inscrever no nosso canal O que mais? Deixar o like E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!